Vou aproveitar que eu tô aqui e que não tá muito cheio, então vou gravar algumas coisas pra vocês de maquiagem dando dicas. Essa Essence é uma marca super baratinha, ela é legal, tem umas coisas bem interessantes. Max Factor é uma loja, é uma loja, uma marca norte-americana, muito conhecida, uns batons é que são muito bons, dicas de passagem, essa aqui eu usei ano passado, no verão passado, essa base ela é muito boa, ela sai 13,99 euros, uma marca que eu recomendo super é essa daqui, Catrice, é uma marca que tá num bom custo-benefício, não é nem muito caro, as bases são muito boas, essa daqui é boa, ela é 8,45 euros aumentou de preço, não era esse preço, essa daqui também é uma base muito conhecida, 7,95 euros. Eu gosto muito dos batons, mas aqui não tá com muitas opções de batom, ah, tá aqui embaixo, esses daqui são bem bacaninhas, 4,45 euros e olha as cores. Esse aqui é um mate super confortável, Maybelline, né, todo aqui, ah, olha só, eles agora estão vendendo com o pincel deles. Essa aqui é uma marca alemã, tem uma base deles, é bem legal, bem interessante, e essa aqui é a NYX, né, o pessoal conhece também, dispensa, olha essa quantidade de coisa. Aqui tá a L'Oreal, a L'Oreal é a marca das europeias por excelência, as bases da L'Oreal, na minha opinião, são as melhores bases que tem, e aqui tá 14,99 euros, e o lance dessa base é que elas tem, vem dos tons mais escuros, aos mais claros, subtons, é uma base que, tipo assim, se você não sabe qual base comprar, é essa. E tem essa versão aqui, que é uma versão mais levinha, que ela é com ácido hialurônico, isso aqui é muito bom pra quem tem pele madura, realmente muito bom. Chegamos aonde eu queria, que é a Teco, que é uma marca alemã muito boa, isso daqui depois eu vou gravar um vídeo específico desses lápis sombras, que são maravilhosos, e o que eu vou levar vai ser isso aqui. Bom, deixa eu só mostrar aqui pra vocês... Ai, caiu na bolsa! Comprei esses dois sticks, porque eles são super práticos, depois eu faço uma maquiagem pra mostrar pra vocês. Então, chegando na nossa última estação, que é o Drogueria DM, que eu preciso de uma coisinha aqui. Aqui agora é toda a parte do DM, Ardere, é de cílios postiços, esse daqui é de esmalte, esse é um esmalte bastante caro, de luz de passagem. Então, em todas as marcas, sempre convém dar uma olhada, né, ver onde tá mais barato, né, pra você economizar, não é mesmo? E a marca Baleia pra rosto, eu super recomendo, são produtos bons e normalmente não são muito caros. caros, tá vendo aí, por exemplo, esse creme aqui de vitamina C, que é 4,95 euros. Pronto, cheguei na parte que eu queria, que são essas miniaturas, que elas são super, super práticas. Eu vou levar esse aqui, um champuzinho, vamos ver mais outra que a gente precise. Bom, essas são as coisas que eu comprei, esse daqui é um condicionador, que eu vou levar uma mini pasta de dente e um mini desodorante. Eu encerro por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, sempre que eu quiser compras, e se vocês tiverem alguma curiosidade, é só colocar aí nos comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, no canal.